E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Silêncio Ria, garoto o mundo꼬, já chega desse jeito Cê tá ligado mano que é máximo respeito Vai botar patoca, chamei de parioca Você tá ligado que hoje cê se intoca Mas de qualquer forma é meu truta ocasião Eu posso ser Corinthians, cê pode ser Bengão Na vitória ou na derrota eu sou Corinthians pra sempre Gaviões nem fiel, você morre lá na frente Sabe por quê? Sua rima não atiza Porque eu sou Gavião, se é urubu e come parista Gavião! É isso aí, eu sou aqui no pé Deus faz conta como é sua rima que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pingão Tá suave, cê vai tomar um pau, porque o verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional, mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei, só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha, cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo, isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu E agora cê perde pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama, e agora cê perde pro prado E quando você me viu sair da maquininha, sou bom moleque maquinado Eu falei que o maquinado demorou, você não é sujito homem É porque o ronco da palca no cu foi maior do que o ronco da fome Do rap é zica, eu já te matei aqui na levada Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da palca nunca foi maior do que o ronco da fome O ronco da palca no cu foi maior do que o ronco da fome O ronco da palca no cu foi maior do que o ronco da fome E agora cê perde pra mim, porque com certeza acerta de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, o ovo na boca, o ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar até de quebradão O operante do rap virou quebradinha As vezes nó escorre de polícia mesmo sem ser traficante Pra não escorrer É tentativa que separa um militar de um militante E a favela chora o quê? Chora o quê? As inflações salvador que tá na rima improvisada Já de uns dias cê sabe represento a quebrada Da hora a rima é boa, muito bem elaborada O irmão tá acostumado, meu cartete de entrada Aê sinceramente lembrei tempo das antigas Só cima deprimente que não encaixa na batida Trocadilho cansado, freestyle ultrapassado Ainda bem parceiro que cê tá aposentado Vou falar a verdade, na sinceridade Salvador que faz freestyle com sabacidade Você rima mano, vou falar uma verdade Agradece que parou, eu parei e ele sente saudade Muito bem, vai perder então se encurna Você vale menos do que quem tá lá na urna Representa a quebrada, hoje representa a própria coluna Aê, por que eu vou quebrar nessa batalha? Cê sabe muito quem, que cê sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para por isso, pelo amor Troquei a fita, olha no meu olho o salvador Já era, eu tô pronto pro jogo Hoje o carpete rola no seu corpo Troxa e eu boto um fogo Por que eu não paro sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Por que o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, otário Eu não abandonei a aldeia Meu nível é hard Sabe trocar pra você gasta a tarde Eu sou tipo o rapar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz partida em redo? Pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado né, parceiro? Que agora cê tá errado Ela até falou que falhou lá na arte Quando eu vou explicar que agora cê tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado their hearts Que eu não tinha' Relanagem 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano e sabe que eu mando rima Peço sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aê, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem tem sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fudido Como? Como foi isso? Explica aqui pra esse moleque Ele quer ficar acelerando pra caralho No final não falar nada Ele quer conseguir saber o que ele quer falar Porque ele é muito chato, muito chato, muito chato Esse menino é irritante Mas você fica tranquilo Porque ganhar de você é gratificante Gente, francão Oh, valeu, esse gente é ele Oh, raro Gente, francão e tortão Pareci com você Caralho, mano Você ganhou Vou te amassar, tu vai sair Tortão, vai sair andando igual Rogerinho do Queiro Fica tranquilo, cante Nada elegante Fica caralho, rima nesse instante Fica melhor com essa cara Mas não adianta Porque eu sou trascante E aí, meu irmão Bora, 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 bora É por isso que eu não faço pano Três semanas em casa E eu lancei o disco do ano Essa é a neutralização Você quer falar de purgatório? Qual é a parte 3? Quer fazer a participação? Tá aposentado Tive de igualdade Que esses moleque Tá fazendo tudo errado Olha só nesse conceito Você tá muito tempo Com os moleque E não ensinou a fazer direito Aê Pra ter que voltar Corrigir sua fala Não é de professor Muito menos na aula Mas tudo o que acontece O que ocorreu? Se você venceu É dois a um Nada nisso aconteceu Isso não prejudica Isso não te irrita Você se identifica Tentando fazer freestyle Sua rima não é bonita Sua rima é escrita Não adianta Que proviso Se decide num detalhe Ai, 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 ai Não, 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 não Não, não, não Eu não dou meu Casa a festa Vem 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 Para de casa, receber pra mim, você não passa de uma quinta não Você quer falar de mim, não vai não, vou te fazer essa cometa e essa função O meu batom, eu não cometo do mavo, eu não cometo e a rima que é brava Você nunca me ganhou tanto, quando você ganhou o TENG, eu lutava Mas é só te falar, é que você é um bosta Vai tomar agora uma surra na resposta Quer falar dos manos? Fala dos manos, por quê? Escolha qualquer um, qualquer ganha de você E aqui é pra falar de tudo Pois a hora não vai mudar em nada Me ganhou duas vezes, tá fumando a brava Esse cara aqui tá falando merda A brava não, pra tu me ganhar Tá fumando pedra É o quê? 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 É um bravo pai, aquele bravo Quem é do seu rádio muito louco, já b Shellu pra cima Vem comigo O Gê, o Gê, o Gê Faz É o quê? É o quê? É o quê? Bate no treco! 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 Primeiramente, vai se fuder! Foda-se que você vem pra tentar me bater! Deixa eu te falar, sabe que eu sou saca e vou te bater, cê vai voltar pra casa! E aquilo pisa nunca mais! Finalmente, abaixa a bola pra cacete! Terceiramente, é só na casa e é seu tapete! Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar! Tá rimando cheio de lag na sua rima, nós dava pra fazer o pau de cê pisar! Cê ficou fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal! Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola! Agora eu vou abaixar sua mora! Bate no treco! Bate no treco! Tô pra gibi tempo! Tô pra tipo de medo! Bate no treco! Ei! 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 Érubando aí dansa! Essa dancinha dele é puro drama! Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou! Ag ache, insano! É, 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 é. Aqui é a luta suave, é o Jony invejoso, vou provar que te matei e você vai ser mentiroso. Mas eu na Ju René eu fiz assim, porra. Geral Ril, esse papo de pendeiraixa tá seu, você leva pra puta que o pariu. Um papo não sem te refiel, você sabe que nós é o Trey, Olha aí essas ideias de comer cujo homem Porque quem come cujo homem acaba dando tal bem Eu não falei de cu não Você tá se comprometendo A parte levanta É o mestre do agachamento Não desenrola